O que é o impossível? Quando Lázaro, o melhor amigo de Jesus, morre... Já passou pela história de Lázaro? Já. Quando o melhor amigo de Jesus morre, ele demora ainda 3, 4 dias para ir lá ver Lázaro morto. Quando ele chega, já está um desespero na cidade, já está enterrado. E as irmãs, que eram muito amigas de Jesus também, as irmãs de lá, falam que se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas, na verdade, tudo tinha um propósito. E ela fala, calma, e Jesus fala, calma, Lázaro há de ressuscitar. E ela fala, não, claro, vai ressuscitar no último dia, que é a promessa. Depois que todo mundo morrer, um dia Jesus vai voltar e todo mundo ressuscita junto. Ele fala, não, não, Lázaro só está dormindo. Ele vai na porta do túmulo, é uma pedra redonda, colocada. Ele vai na porta e fala o seguinte, retirem a pedra. O que é maneiro é o seguinte, que na sequência, Jesus vai dar uma ordem, Lázaro vem para fora, o morto vai ressuscitar 4 dias depois e vai sair. Mas, na hora de tirar a pedra, ele não fez um, sai pedra. Ou fez assim, ou simplesmente, pedra, remova-se. Porque aquilo que o homem pode fazer, que faça o homem. O homem não consegue ressuscitar morto, então deixa eu. Agora, tirar a pedra, vocês conseguem. Então, tirem a pedra. Depois que eles fizeram a parte deles, Deus fez a dele. Então, basicamente, é sobre isso que eu quero falar hoje. Até onde vai a parte de Deus? Na opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso? E até onde entra a nossa capacidade de fazer negócio? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas perguntam, qual é a sua formação acadêmica? Eu também tive que falar da minha formação acadêmica. Uma entrevista que eu passei online, eu falei assim, eu tenho graduação. Eu tenho um mestrado em comunicação, linguagem e cultura. E eu tenho também um MBA em negócios, pela Weiser. Aí o cara, a Weiser faz MBA? Eu falei, eu tive. Eu tenho mais de 120 horas de ligação dos últimos 11 meses com o Flávio Augusto. E eu aprendi tudo de negócios. Estou precisando até lançar o meu curso, o Equity. Um curso bem melhor do que outros estão oferecendo por aí, sobre Equity. Mas eu aprendi coisas incríveis. E hoje eu consigo, a gente começa a conversar sobre, a gente consegue conversar sobre negócios. Ou seja, não é porque eu tenho Deus que eu estou me dando bem nos negócios. É porque eu aprendi com vocês, basicamente, lendo muito com as experiências da vida. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Para o Flávio, nosso professor. Flávio, você construiu um negócio bilionário. Aliás, a maioria das coisas que você botou à mão, multiplicou a nível de bilhão. O último foi o Orlando City, que eu tive o privilégio de ir lá. Éramos vizinhos em Orlando. E o Orlando City foi vendido por 2 bilhões. Vai viver uma vidinha apertada? Vai, mas dá para viver. Você junta daqui, junta dali e você consegue. Agora, como é que pode? Onde é que você acha Deus? Se é que acha, eu estou fazendo uma pergunta que você pode responder negativamente ou positivamente. Onde é que você acha Deus num cara que saiu do Jabu, lá em Bangu, Rio de Janeiro? E entrou em negócios bilionários. Onde é que está Deus nisso? A gente tem vídeo de 20 anos atrás, você dando aula, cobrando os funcionários, sempre gerindo o negócio. Mas Deus entrou aonde? Me explica isso e o que o pessoal também quer entender. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom, Brunê. A exata fronteira, eu não sei te explicar. A exata fronteira, a partir daqui ou a partir dali. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com a passividade para remover a pedra. Aí eu estou usando a metáfora, a história que você usou de Lázaro. Se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então as pessoas têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus em algum momento age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento para momento. Na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Trabalhar, foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. Agora, onde Deus põe a mão, onde ele tem a benção dele, o negócio anda. Várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas, eu vou dar um exemplo, você falou aqui do Orlando City. O Orlando City passou por um período difícil no Covid, como todas as empresas, como a Weiser, como todas as empresas que existem. Passaram por momentos difíceis durante o Covid. Porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto ele estava fechado. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali. Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu. Ela já estava acontecendo, o processo aconteceu. Mas ela poderia não ter acontecido também. Você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável, aquilo que você não controla. E aí, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades. E aí, alguma coisa extra, sobrenatural, foi ali e pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo.